Se envolve, tá gostozinho Se envolve, tá gostozinho Se envolve tá gostosinho O boné da Lacoste live, nós tá o raço Ela veste, ela veste, ela é claro por cima da pica A fumaça subindo, a novinha tá louca, vem fuder Com os cara da boca, vem pirã, fuder com as vidas louca Vem, porra, fuder com as vidas louca De maconha elas gostam, o lancinho elas amam E na onda da bala, elas balançam, balançam De maconha elas gostam, o lancinho elas amam E na onda da bala, elas balançam, balançam Oi, vagabundo já tá te olhando É porque a J já tá danando, se já deu Vai dar, se não deu já tá chupando, se já deu Vai dar Oi, vagabundo já tá te olhando É porque a chota já tá chupando e se já deu, vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu, vai dar Sim, o volvo tá gostosinho 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 O boné da Lacoste live, nós tá o raço Ela vem, ela vem xerecando por cima da pica Fumaça subindo, a novinha tá louca Vem fuder com os caras da boca Vem pirã, fuder com as vidas louca Vem porra, fuder com as vidas louca De maconha elas gostam, o lancinho elas amam E na onda da bala, elas balançam, balançam De maconha elas gostam, o lancinho elas amam E na onda da bala, elas amam Oi, vagabundo já tá te olhando É porque a chota já tá danando e se já deu, vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu, vai dar Oi, vagabundo já tá te olhando É porque a chota já tá danando e se já deu, vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu, vai dar É o Vitinho em porra Essa é mais uma que vai tocar em todos os bailes da quebrada Chama Tô mais pica danado Tô mais pica danado